Iba Aron Morixá, Ekaçã, Ujobó Molopolopolinti Ossã Saudações filhos de Orixá, boa tarde, hoje quinta-feira vou cantar música pra Ossã A guerra não quer o fogo, não quer a espada que o mata A guerra não quer o fogo, não quer a espada que o mata A guerra não quer o fogo, não quer o fogo, não quer o fogo Nós glorificamos, nós honramos, ó Sã, o Espírito do céu Nós honramos o Espírito do céu que chegou até nós Ó, 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 ó Sã, Iru Molé, Iru Molé, que adeó Ó, 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 ó Sã, Iru Molé, Iru Molé, que adeó Nós recebemos boa sorte em torno de ossã Nós recebemos boa sorte em torno das folhas Aurekutu